Esse cara aqui morava no interior, só que resolveu ir visitar a cidade grande. Saiu de casa a pé com suas trouxas, passou muito tempo andando, pois a cidade grande mais próxima ficava a 10 mil quilômetros. Depois de passar uma hora viajando a pé, ele chega no seu destino. Aí ele se depara com um trem, algo que nunca tinha visto. Muito impressionado com aquilo, resolveu laçá-lo, só que foi arrastado com tudo. Passados alguns dias, após sair do hospital, passa por uma loja de brinquedo e vê um pequeno trem na vitrine. Não pensa duas vezes, saca o revólver e mete bala no trem. O vendedor vendo aquilo pergunta, Tá doido, véi, por que tu fez isso? E o carrepio estufa o peito e responde, Eu salvei você, se eu não mato enquanto for filhote, vixi, depois de grande ninguém segura. Em uma cidadezinha do interior, o prefeito vai ter uma reunião com aquele famoso advogado. Doutor, segundo informações de nosso departamento financeiro, o senhor teve uma renda no ano passado de quase um milhão de reais. É verdade? Uhum, verdade. E segundo esse mesmo departamento, o senhor não fez nenhuma contribuição às nossas obras sociais. É, prefeito, isso também é verdade. Mas me diga uma coisa, esse tal de departamento teu aí, ó, não informou que minha mãe morreu ano passado e que a conta do hospital ficou em quase duzentos mil reais? Uhum, não, senhor. E também não informaram que meu irmão sofreu um acidente e tá tetrapédico, tem seis filhos pequenos e a família não tem renda nenhuma. Te informaram disso aqui? Não, 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 não me informaram não, senhor. E também não informaram que a minha irmã perdeu a sua casa e seu carro e todos os seus imóveis em um enchente? Ah, eu não sabia não, desculpe, tá eu. Se eu não dei nem um centavo pra eles, você acha que eu vou dar pras suas obras sociais? Ah, após uma confusão, o Bebo é levado pra delegacia. Ao chegar lá, o delegado pergunta. Ah, você também tava na confusão, né? Eu não tava não, senhor, não tava não, viu? Ah, é, né? Então me fala por que tu tá aqui. Os seus policiais chegaram gritando, cana pra todo mundo, então vem aqui. O Bebo chega em casa morto de Bebo, vai se queda. E sua mulher expulsa ele, porque não queria sentir o seu bafo de cachaça. Sem ter pra onde ir, ele vai até um beco e dorme por lá mesmo. Aí um cara passa na rua e vê ele lá naquela situação e pensa. Hum, eu acho que eu vou traçar esse caba safado aí, ó. No dia seguinte, já curado da manguaça, ao andar pela rua, vê um cara usando o seu relógio e se aproxima dele, dizendo. Ei, mas cara, esse relógio aí é meu, viu? Que, seu nada doido. É, mas esse relógio aí é meu, mano. Ué, doido, rapaz. Esse relógio aqui, ó, eu peguei de um Bebo que eu tracei ontem à noite. Lá num beco ali da esquina, ó. Tem razão, rapaz. Não é meu mesmo, não. É, só parecido mesmo, mas não é não, viu? Lá na cidade de Baturité, um cara cujo apelido era cabeçudo nasceu com a cabeça muito grande. Ele não gostava de ser chamado de cabeçudo, mas como era um cara muito tranquilo e paciente, sempre deixava pra lá. Só que desde os tempos de escola, tinha um cara que sempre chamava ele de cabeçudo. Passou mais de 40 anos chamando ele desse apelido. Tudo bom, cabeçudo? E aí, cabeçudo, como é que tá? Cabe estranho da cabeça medonha, viu? Desde pequeno, esse cara sempre zoava ele. Um dia, o cabeçudo tava sem paciência. Encontrou o cara que, como de costume, começou a zoar ele. Sem aguentar mais, o cabeçudo pegou a arma e mandou ele pro céu. A família da vítima era rica e o do cabeçudo pobre. Não houve jeito de encontrar um advogado pra defendê-lo. Então, resolveu procurar o Zezinho Papudo, um advogado que há muito tempo deixava sua profissão, pois o álcool já tinha tomado conta dele. O Zé Papudo aceitou o caso. Passou a semana toda sem colocar uma gota de álcool na boca. Na hora de defender o cabeçudo, ele começou. Meretíssimo juiz, honrado promotor, dignos membros do júri. Quando todo mundo pensou que ele ia continuar a defesa, ele repetiu. Meretíssimo juiz, honrado promotor, dignos membros do júri. Eu peço ao advogado que, por favor, inicie a defesa, viu? Meretíssimo juiz, honrado promotor, dignos membros do júri. A defesa tá tentando ridicularizar essa corte? É o seguinte, se não apresentar imediatamente os seus argumentos... Meretíssimo juiz, honrado promotor, dignos membros do júri. Ô, seu moleque safado, seu bebo irresponsável. Tá pensando que a justiça é motivo de zombaria? É, ponha-se daqui pra fora antes que eu mande prendê-lo. Foi então que o Zé Papudo disse. Senhoras e senhores jurados, esta corte chegou ao ponto em que eu queria chegar. Veja o que se apenas por repetir algumas vezes que o juiz é meretíssimo, que o promotor é honrado e que os membros do júri são dignos, todos perdem a paciência. Consideram-se ofendidos e me ameaçam de prisão. Pensem então na situação deste pobre homem, que durante 40 anos, todos os dias da sua vida, foi chamado de cabeçudo. O cabeçudo foi absorvido.